Olá, meu nome é Cali Vinícius Dutra, tenho 16 anos e moro no Rio do Sul RS e faço o curso do Senai Lajado. Bom, eu venho a falar alguns problemas que vêm acontecendo, como por exemplo a sustentabilidade oceânica que anda abaixo e a avança climática por conta da poluição. O meu grupo tem uma solução para isso. Oi, eu sou o Pedro Lucas da Silva Santos, tenho 15 anos, moro em Lajado e faço o Senai Lajado. Como meu colega de grupo Cauê falou anteriormente, nosso grupo pensou uma solução para isso, que seria um filtro colocado nas bocas de esgotos, onde passa água e cai direto nos rios que vai para os mares. E vamos para o protótipo para você entender melhor. E aqui está o nosso protótipo. Olá, Pedro. Olá, Paulo. Cara, eu queria saber mais pessoas aqui, poderia explicar? Mas é claro, meu amigão. Isso tudo seria dentro de um tubo de esgoto, onde aqui viria a água suja e esses dois trituradores iriam triturar os resíduos tóxicos que tem na água. Isso aqui iria sugar a água com o resto dos resíduos. E aqui está o verdadeiro filtro, onde separa os resíduos tóxicos triturados da água. Os restos dos resíduos tóxicos iam vir para esse tanque, que deve ser feita uma manutenção semanalmente. E aqui sairia a água direto para o rio. Hum, achei bem interessante, sim. Parabéns pelo projeto. Mas Pedro, essa água que saia do poder aqui, daria para tomar? Claro que não. Ela sai nunca, mas não potável, né, Bobinho? Mas sai para lá. Isso é bem bom mesmo, né? Olá, meninos. Oi, Bruna. Bom, o nosso projeto ficou bem interessante, bem legal. Mas no que isso agregaria? Avisaria bastante nos problemas que estão no início do vídeo, por exemplo. E também na saúde dos animais marinhos.